E a experiência foi muito legal, assim, cara, era muita gente, muita gente na rua acompanhando a prova, né? E aí você via as pessoas falavam o seu nome, você tava correndo, as pessoas falavam o seu nome, assim, cara, criança, né? Aí você vem tudo aquela coisa da mente, tudo aquilo que você já passou, aqueles treinos, cara, eu fico arrepiado, cara. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar, do Corrida Perfeita. E hoje eu vou bater um papo aqui com um brother, um aluno, um cara sangue bom demais, que esteve comigo numa das aventuras mais legais que eu fiz nesse ano de 2018, lá na Conrad's Marathon, em Durban, na África do Sul. A gente vai bater um papo sobre essa, a rainha das ultramaratonas. E aqui, ao meu lado, está ele, Flavão, famoso de Xoxalusa. E aí, Xoxalusa? Tudo bom, Andrei, beleza? Como é que tá, Flavão? Tudo bom, tudo bom. Bom, gente, o Flávio tá aqui, o Flávio é aluno nosso do Corrida Perfeita. Já tem quanto tempo, Flávio, que você é nosso aluno? Desde 2017. 17? Você, quando começou com a gente, cara, o que você queria? Você queria ir pra Conrad's? Não. Não, eu queria melhorar a minha corrida em si. Ter um pouquinho mais de um estilo de vida, digamos. Porque a corrida me tornou um estilo de vida. Legal. E isso foi evoluindo, foi evoluindo. E o que você fazia antes? Como é que eram as corridas que você estava praticando? Como é que eram as coisas, assim? Só pra gente situar a galera sobre quem é o Flávio Pelegrinelli. É, eu comecei, assim, em 2015, mais ou menos. Eu já corria, né? Mas não com aquele intuito. Ah, vou correr ali 5 quilômetros, né? Meia horinha, 35 minutos. E foi indo, foi indo, foi indo. E aquilo não foi, foi me despertando algo a mais, né? Tipo, poxa, eu posso correr mais. Eu posso correr 5, posso correr 10. E foi indo, foi indo. E até um belo dia eu falei, pô, eu vou correr uma maratona. E aí eu tive uma preparação, né? Mas, assim, eu senti que foi, não foi muito legal. Você procurou um profissional de educação física? Procurei um profissional de educação física. E a gente, assim, foi indo. Mas eu senti que, na prova, eu senti muito, né? Não foi legal a experiência? Não foi, não foi legal. Foi, foi legal porque eu cheguei e fiz, pô, eu completei a prova. Mas o pós, né? E foi chegando perto dos 42, foi aquela coisa que, ah, nossa. E foi arrastando. Eu comecei a sentir muita dor, né? Mas eu cheguei. Chegou. E fechou em quanto? Fechei em 4 horas e 20, mais ou menos. 4 horas e 20, né? Foi na maratona do Rio. Não, beleza. E aí? Aí você falou, cara, não quero mais sofrimento, vou procurar a Correira Perfeita, é isso? É, não. Tem uma amestada ali falando um negócio? Não foi 4 horas e 20, não. Foi 4 horas e 50. Foi 4 horas e 5 horas. Foi 4 horas e 5 horas de prova. E você demorou quanto tempo pra fazer? Tipo, como foi sua preparação pra fazer 4 horas e 50? Foram mais ou menos 4 meses. Foram 4 meses de evolução, mas foi do 0 aos 42 ou você já tava correndo os 10? É, foi 10, depois eu fiz a meia das pontes, 21. E foi a meia única 21, assim, eu fiz. E depois fui treinando. Então a gente pode dizer também que você foi um tanto quanto apressado, né? É, fui. Porque foi naquela coisa meio louca de, pô, eu quero fazer 42. Só? E é tudo aquilo que, às vezes, e depois a gente vai chegar nesse ponto, que muitas vezes as pessoas querem chegar no seu limite, mas chega, mas e depois? E depois. E como foi antes? E como foi depois? Existe vida após a maratona, né? Isso, pois é. Não vai acabar o mundo. Não vai. Não vai acabar. Não vai acabar. Tem que saber o que vai acontecer. Pois é, Flavão, aí você veio pra gente, né? A gente veio aí e mudou alguma coisa na sua preparação? Como é que você viu a sua nova preparação? Até chegar nesse negócio? Porque você acabou que saiu da rua, né? Eu saí da rua. É. Você não gosta mais desse negócio de correr em rua? É, assim, eu fiz... Pô, pra correr pouco não vai, né? Tanto é que eu já fiz poucas maratonas. Né? Eu já corri, acho que se eu não me engano foram sete. Poucas, né? Poucas. Seis, poucas. Assim, acho que foram seis ou sete. Se a gente pegar o Nelson Lima, né? O Nilson Lima, nosso amigo que a gente encontrou lá na Ponzi. Eu encontrei com ele aqui na Maratona aqui de Brasília. Na Maratona Monumental, né? É, é. Pois é, foram 250 que ele já fez, né? Foram. Era 250 aí. Ele fez na Maratona do Rio. 246. O que que são sete, né? Pois é, o que que são sete. Mas se você para pra pensar, cara, que nem um por cento da nossa população faz uma maratona, acaba que ainda é muita coisa, né? Pois é. É, e assim, e foi mudando o meu estilo de correr, né? Eu senti, assim, que a minha postura, todos aqueles pilares, né? Da corrida perfeita, isso foi mudando o meu estilo de correr. E eu vi que, poxa, correr, pelo que falavam, né? Não, correr desgasta muito, é, oxida. Você começou a acreditar nesse negócio. Eu comecei a acreditar, né? Acreditar que eu posso mais. Só. Então, a cada ano, a cada ano, assim, a cada ano eu queria propor um desafio a mais. E tanto é que em 2016, antes de entrar na corrida perfeita, eu falei, pô, eu quero completar 40 anos fazendo um triatlo. Então, foi meu projeto 40 anos. Mas foi assim. Tem até um trofeuzinho. É, mas depois com corrida perfeita, né? Então, antes eu cheguei e falei, pô, deixa eu ver o que que eu posso, né? E aí foi que eu despertei isso. Poxa, a gente pode mais. A gente não tá no nosso limite ainda. E aí foi, eu consegui fazer a prova do triatlo, né? O short triatlo. E assim, e foi um pouco desgastante também, porque eu, assim, eu não tinha um volume de treino legal. Eu peguei uma planilha na internet, cara. E foi e fez, né? E fui e fez. O objetivo era simplesmente completar ou você completar? Era completar. Completei. O objetivo, botar lá o risquinho, né? Eu olhava lá, pô, eu tenho que nadar isso, isso. Tem uma piscina, eu vou nadar lá na piscina. Ah, e faço. É aquele negócio, né, cara? Tudo depende de como você quer completar esse objetivo, né? De como que você quer chegar. Porque a distância em si nunca é o desafio, né? Mas como que você vai percorrer essa distância, aí que é o grande lance. Isso é o grande lance, né? Que é aí que a gente exige um pouco mais de preparação pra isso. E assim foi, né? Pra gente até chegar na Connes. Até chegar na Connes. Antes desse desafio que foi a Connes, você ainda fez a 60K de Brasília, né? Da Volta do Lago. Eu fiz duas vezes, né? Duas. Uma já era tipo um treinão pra Connes, mas a outra era o desafio do ano, né? É. Como é que foi experimentar 60km? Você que só tinha feito poucas maratonas na sua vida. E como, principalmente, a gente falando de longas distâncias... Pô, você trabalha, cara. Como é que você conseguiu encaixar isso na sua rotina familiar? Isso. Porque a família faz parte do treinamento, faz parte do todo, o trabalho faz, e a gente tem que encaixar isso. E as pessoas acham, pô, vou correr 60km? Vou correr 89km? Eu não vou ter vida, né? Como é que você conseguiu encaixar isso? Como é que você viu isso até você chegar nesses primeiros 60km e depois na sua caminhada? Porque até hoje você tá treinando. Então, eu trabalho, né? Trabalho 8 horas e ainda tenho dois filhos, né? A esposa e mais dois filhos. E assim, a minha rotina é realmente de chegar em casa, pegar os minhas na escola, depois ainda faço todas as atividades com eles em casa. E assim, o meu treino era treino de manhã mesmo. Eu acordava cedo, né? 5 horas da manhã, treinava cedo. E às vezes na hora do almoço, né? Esse clima seco aqui de Brasília. Então, como era naquele primeiro semestre ali, até que dá pra... Fica mais ameno. Fica mais ameno. Mas assim, eu tive que combinar também, né? Assim, aquela... Fazer um acordo em casa. Fazer um acordo em casa com todo mundo. E a família tem que estar junto, né? A família tem que estar junto. E assim, tinha... No final de semana, você vai sair. Ah, tem uma festa. Ó, mas eu vou pra festa, mas eu tenho que chegar cedo, porque eu tenho que treinar no dia seguinte, né? Ou então já combina, né? Ó, não tem treino na manhã de manhã, porque tem uma festa muito importante. Porque é uma festa muito importante, né? Então, assim, muitas vezes a gente também tira esse lazer um pouco. Mas não dá pra você encaixar isso também, né? E eu tinha isso em mente, né? Porque em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa com a família pra poder treinar. Eu sempre tentei privar do meu... Assim, do meu, né? Assim, por exemplo, eu tenho que acordar cedo. Então eu vou acordar cedo. Por quê? Porque a noite eu sei que eu vou estar com os meninos, que eu vou ter que chegar em casa, vou chegar cansado. Tem que já estar com tudo feito do treinamento. Tudo feito. Porque senão acaba virando uma grande bola de neve, né? Você fica angustiado que tem que treinar, não treina direito, não tá com a família direito. Você vai estar cansado. É, e acaba que tá ruim dos dois lados, tanto do treino quanto da família, né? E aí é a disciplina que entra como grande chave pra isso tudo, né? Você conseguiu se disciplinar, se regrar nesse sentido. E também podemos dizer, né, que você teve uma planilha bem agradável em termos de volume de treinamento pra realizar tudo isso, né? É, e eu, como você falou, eu fiz duas ultras antes de chegar na ultra, na rainha, né? Então, na primeira eu tive, assim, eu acho que eu cometi alguns erros na minha primeira ultra, né? Eu treinei, é sempre um aprendizado. Eu terminei a minha prova com uma bolha enorme no meu pé, né? E isso eu senti, eu falei, caramba, será que se eu fizer uma outra também, vou conseguir fazer isso aqui, vou ter essa bolha? E aí eu senti que na primeira foi um pouco, assim, eu senti um pouco mais a prova, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? É uma experiência nova, você vai aprendendo e só aprende fazendo, infelizmente ou felizmente. E eu vi que é muito cabeça, né? É muito a mente, você trabalhar a mente durante a prova, de você conseguir manter na prova, né? Se manter na prova, vivo, né? Ali, eu falei, pô, eu tô preocupado com isso, mas você esquecer do mundo e ficar só no presente, só na prova. E como que foram importantes os treinos pra você, principalmente a parte mental, pra você transportar do mental do seu treino pra sua prova? Por que se você chega numa prova não sabendo o que você vai encontrar, ou nunca tendo passado por isso, se torna algo muito mais desagradável e até mesmo desesperador, né? Não sei quando é que isso acaba, que fim é esse, nunca tive numa situação dessa. É, assim, nos meus treinos eu tinha alguns dados, né? E esses dados, assim, foram importantes pra eu saber, poxa, eu consigo, eu cheguei até aqui. Então, na prova em si, eu ficava mentalizando, falei, olha, eu já fiz. Eu já fiz isso no meu treino. Eu já senti aquela dor. Isso. Então, isso fica mais fácil. Porque o seu volume de treino, muitas vezes, pô, mas você tá com um volume muito grande. Não, mas dá pra você particionar esse volume e sentir como é que o seu corpo vai se adaptar àquele volume pra prova. E esse negócio do volume, né, cara? É bem legal. Pô, você é um corredor, de certa forma, até ainda tá ganhando experiência. Você ainda tá vivendo esse mundo da corrida, dos corredorizão. Então, aí conta um pouco pra gente, já vamos pular um pouco das etapas aí, de qual foi o susto, o impacto de você que era muito fechado no treinamento, corrida perfeita que eu passo pra você, quando você chegou a compartilhar os treinos com a galera que tava se preparando pra corredorizão. É, porque assim, eu me deparei... Que tinha um grupo, né? Que tinha um grupo, né? Que ia conversando. Ah, tô no WhatsApp e tal. Todo ano tem esse grupo, né, que é organizado pela Zilma, acho que é a Zilma. E ela sempre organiza, e esse grupo, ele vai crescendo a determinado momento do ano ali que as pessoas vão, não, eu vou pra Conrad, eu vou pra Conrad. Sim. E aí tem um site, que no site eles colocam realmente o WhatsApp lá pra você entrar, né? E aí eu vi assim, pô, mas tem... A comunidade dos conradeiros, né? É, né? Aquela família Conrad. A família Conrad. E é importante, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu acho que é o que faz o Brasil, você foi a segunda maior delegação, por assim dizer, né? Acho que a primeira foi a Índia, alguma coisa assim, mas... Então, mas voltando, eu senti assim que muitos estavam com um volume muito grande, né? De treino, fazendo um longão de 60, 70, num final de semana, né? E aí eu vi que os treinos, eu, pelo menos, isso é bem característico de cada um, né? Eu me adaptei com o treino particionado, no final de semana. Então, eu tinha um volume de 60, de 70, mas na semana toda, não só longão, né? Então, foi assim, final de semana, era sábado, domingo, treinando, eu não lembro, mas acho que era uma hora e meia. E sua mulher ia gostar de você ficar 70 quilômetros fora de casa no final de semana? Pois é, isso aí também é bem complicado, né? Então, é pelo tempo, né? Porque você faz um longo de 60 quilômetros, você vai durar o quê? Vai durar, no mínimo, duas horas e meia, três horas, eu acho que... 60 quilômetros? É, é, um longo, sei lá, três horas, quatro horas, não sei, cara. Entendeu? Vai dar umas cinco horas de treino correndo aí, ó. Cinco horas, cara. Fora a preparação pra ir, pra voltar e depois eu descansar, né? É que a gente tem que lembrar que existe vida fora do treino, que a corrida não é só a corrida em si, você tem que... Nós, atletas amadores, a gente tem que conciliar as coisas pra ter prazer no que a gente faz. Senão você simplesmente, que nem você fez a maratona, depois vai lá e larga. Porque faz uma prova dessa, você se desgasta demais, você vai... E você olha que favor. Vale a pena? Não, não vale a pena porque fiquei longe da família, briguei com todo mundo, não vou conseguir treinar, não vou ter essa experiência de novo de fazer uma prova dessa. É, e assim, eu acho que foi bem legal porque eu não tive nenhuma lesão, né? E assim, poucas vezes eu fiquei doente nesse período todo. Você conseguiu encaixar isso tudo. E isso foi bem legal, porque eu vi que lá no grupo muitos estavam chegando na prova gripados, né? Tava gripe, ó, tô com gripe, não sei o que, gripado, doente, febre. Entendeu? Lembra do jantar de massa? Era só notícia ruim, pô. E a gente lá, falei, pô, porque é isso, cara? Não é assim, não. O pessoal vindo ou saindo de lesão, né? Voltando para a lesão. Voltando, lesão. Ah, aquela prova lá, nossa, aquela prova lá não deu certo. É, muita subida, muita descida, fiquei doente, e eu falei, pô, não dá. Só sofrência, que corrida é essa que as pessoas fazem, né, cara? E aí foi importante também, Andrei, porque eu não parei de treinar perto da prova. Então, eu fiz, teve um volume. Esse treinador é muito doido, hein? É, inclusive lá, né? Tive que correr lá, né? Então, na semana, final de semana, era na sexta-feira correndo, na quinta correndo. Então... Pô, como assim? Como assim? Vai fazer uma prova de 80? Então, muitos colegas falaram para mim, pô, cara, mas você não está muito perto para fazer um... A volta do lago que eu fiz, a prova de 60, foram 15 dias, 20 dias antes da prova. É, longão. Ah, mas não é muito perto? Eu falei, cara, eu estou bem, vai ser o meu... Como que o meu corpo vai se comportar aqui, é que eu vou sentir. Tanto é que lá na Cornes, foram 87. É. Quando foram 20, 27, né, estava faltando 60, eu olhei, passei os 20, falei, cara, agora vai começar a minha prova de 60. Então, o meu corpo já estava adaptado àquilo ali, entendeu? Eu falei, pô, você sabe o que é aquilo, né? Eu já sei o que é. Agora que vai começar a minha prova. Lá só para danar, né? Lá só para danar. Que, inclusive, a gente aprendeu mais uma coisa fazendo a prova. A questão da gente trabalhar melhor a própria força muscular para você sentir menos durante a prova. O que foi que você mais sentiu lá? Foi realmente durante os 89. Para quem não sabe, os 87. Tem 1.800 metros de grande elevação lá na prova da Cornes. Só que o grande problema dessa questão não é 1.800 que você está subindo, tipo ali a uphill, que você vai subindo ali, os 42 são 1.200, eu acho, por aí de grande elevação. Você desce. Você sobe e desce. Lá na Cornes, você sobe 1.800 e sobe. E desce 1.100. Então, é um tobogã onde a musculatura é muito exigida. Na descida, você acaba gerando um estresse maior no seu organismo. Machuca mais. Machuca mais. Machuca mais. Se você não está com a perna bem condicionada para isso, você pode acabar se lesionando, além de perder o próprio desempenho durante a prova. E a gente viu isso. E eu? Eu fiquei quebradaço. É, eu por conta de eu estar numa vertente lá que eu estava sem treinar, vindo do Ironman, em várias outras coisas, eu fui lá, mas eu passei. Mas eu senti falta desse peso. Você sentiu também falta desse peso? Eu senti, tanto é que eu pedi um ajuste, né? Da minha carga. Porque quando eu fiz aqui a maratona de Brasília, eu cheguei quebradaço. Eu tinha feito antes o meu qualify para a Cornes, só que a minha posição de largada estava lá atrás. Eu ia sair na G. E a gente para dar na G. É muita gente, é muita gente. E foi bem bacana, né? E foi lá na G. Então, eu estava procurando uma outra prova para poder melhorar o meu tempo e sair um pouco mais lá na frente. E aí, caiu a prova que estava seco para caramba também. Eu falei, vou, vou fazer. Você estava no meio do treinamento, a gente não fez polimento nenhum. Não tinha feito polimento nenhum. Eu estava quebrado. E eu fiz e aí eu até conversei com você. Andrei, eu cheguei quebrado. Minha musculatura estava... E a gente fez esse ajuste, melhorou bastante. Eu não senti nada na prova. Lá na Cornes. Eu fui sentir depois. Eu acho que talvez... Descansado. Como a gente diminuiu um pouco o volume, né? E eu depois viajei também, parei de treinar um pouco. E aí eu senti um pouco a musculatura. Mas agora está recuperando. Agora que a gente está indo para frente. A gente correu no domingo, pegou o voo segunda-feira, 6 horas da manhã, né, cara? Para ficar umas 20 horas, 24 horas quase para chegar em Brasília novamente. Porque é uma trampeira chegar lá. É, e fora que a gente pegou o ônibus na volta, a gente foi chegar no hotel 9 e meia da noite. A gente foi jantar. Isso levou muita reflexão na gente quanto a voltar nessa prova novamente. Eu não estava querendo mesmo esse negócio que tinha toda aquela pergunta, né? Novamente não, você vai. Eu vou também? Hã? Eu vou também? Vou voltar back to back? Não sei, eu estou pensando aqui se vou, né? Até o final a gente... Né? Para ver se voltava lá na prova. Porque, cara, um trampo danado. Saí daqui de Brasília e ir para lá mesmo. Pega Brasília, São Paulo, São Paulo, Jonesburgo, Jonesburgo e Durban. Um dia para chegar lá, um dia para voltar. Ainda mais cinco dias, né? Que foi meio que um bate e volta para a gente ir para lá e voltar. Porque foi só sem família, né? Então eu tinha que voltar para casa. Eu cheguei uma semana, hein? Você teve uma adaptação. Por isso que eu tinha que treinar lá, né? Eu também queria ficar lá só... Fuso horário, pô. Fuso horário. E ainda tinha isso, cara. Fuso horário. Cinco horas a menos. Cinco horas a menos. A mais. Mais cedo lá. É, mais... Isso atrapalha tudo. E sono é um negócio que faz diferença para o desempenho. Se o cara não está dormindo, tal do jet lag. E sempre que possível, se você for para uma prova, que é um horário diferente, chega antes para conseguir adaptar o sono, você conseguir se encaixar. Isso é fundamental. Mas me conta mais, que eu estou aqui para querer saber de você. Vamos lá. Vamos para a prova e a experiência que a corrida te levou, né? A corrida, esse desejo de botar desafios e botar metas. E você, que não é realmente um atleta amador, que não almeja o pódio ou qualquer coisa do tipo. O RP. É a satisfação, o RP, né? Botar lá na página, mudar o nome. Flávio Ultra, né? O recorde pessoal na prova. Como é que foi para você essa experiência da Conrad? Onde que a corrida te levou? Então, André, eu acho que foi assim... Desde a primeira Ultra, né? Que eu fiz os 60, depois eu fiz esse ano os 60 e depois os 87. Cara, foi assim, uma coisa que veio assim, pô, eu preciso... Parece que eu sou movido a desafios, né? De ter um desafio a mais. E a experiência foi muito legal, assim. Cara, era muita gente, muita gente na rua acompanhando a prova, né? E aí você via as pessoas falavam o seu nome. Então, você estava correndo, cara, as pessoas falavam o seu nome, assim. Falaram, cara, criança, né? Uma energia muito boa, né? Aí você vê em toda aquela coisa da mente, pô, tudo aquilo que você já passou, aqueles treinos. Cara, eu fico arrepiado, cara. É sério. E uma coisa marcante na prova, que eu não sei se eu falei para você, foi um senhor, o nome dele é Bruce. Ele, ele, eu lembro que ele era, acho que estava com uns 15 corrents, eu acho. É legal isso, né? Que todo número tem o... Tem um número, né? Tem um número de quantas corrents. Tem um número de quantas corrents. E ele, ele tinha também a idade dele, ele tinha 60 anos. Tem, tem, né? E ele foi correndo, ele bateu nas minhas costas, assim, ó. Falou, Flávio, come here. E ele me levou até naquela, no meio da prova, eu aqui, eu não lembro. Tinha lá um memorial. Um memorial, né? O pessoal que já passou por ali, correu. Que já passou por ali, que o cara treinava, que ele, né? Isso, que era a história da Conte. É, e a história da Conte. Aí o cara me deu uma, esse, o Bruce, me deu uma flor para entregar lá no memorial. Cara, isso ficou marcado. E lá na frente, ele passou mal, assim, ele estava meio que... E aí eu cheguei com ele, isso vem aquela questão da camaradagem, né? Exato. Eu cheguei nele, falei, you are here, ok, ok. Ele, não, ok. Então, entendeu? Então é aquela... Está todo mundo junto, ele não tem muita competição, né? E você está lá junto com ele, eu parei para ver o que ele tinha, tal. Ele falou que estava ok. Seguiu, falou, pode, pode ir, que eu também vou. E aí ele chegou na minha frente. Ele chegou na minha frente. Foi a estratégia dele para te quebrar. Pois é. Mas psicologicamente, ele ficou todo emotivo lá. Então essas coisas que marcam a gente, né? Marcam a gente na prova. É aquela multidão. Então é aquele mar de gente na rua. Cara, cinco e meia da manhã. Você precisava de... Você vinha, você vinha, eu vinha, eu vinha, eu vinha, eu vinha, eu vinha, eu vinha. Eu estava lá. Tanto de gente, cara, na rua, acompanhando, as famílias vinha. A Conrad realmente é uma prova incrível. Porque ao longo da prova, como você mesmo falou, tem gente na rua o tempo inteiro. São 89 quilômetros. São mais de 20 mil pessoas correndo 89 quilômetros. A gente de tudo quanto é jeito, meu irmão. Tu fala, o que que tu está fazendo aqui? Meu irmão, estou correndo aqui que nem você, meu brother. Era um monte de gente me passando. E tem espaço para todo mundo. Se você acha que você é o corredorzão, tu chega lá, tu é só mais um, cara. Você é só mais um na Conrad. Então traz aquela questão da humildade. Porque a corrida, aquela estrada te dá uma dobrada. Tu vai se sentir mal, tu vai se sentir bem. Você vira o super-homem, daqui a pouco você não é nada. Você acha que acabou, não aguento mais. E assim você continua e vem alguém te dar um tapinha nas costas, dá uma força. Então é uma dose cavalar de humildade. Eu acho que aquela corrida dá, de espírito colaborativo. Que camarada. Que, porra, faz a galera crescer e faz a corra de ser o que é. Vai fazer 100 anos ano que vem. Porra, cara, são 89 quilômetros. São 87 no ano. Porque um ano sobe, porque vai até a Piedsburgo. Depois Piedsburgo, Durban. Que aí é um pouquinho mais distante. Só que aí, em vez de você subir 1.800 e descer 1.100, você desce 1.100 e sobe 1.800. Você vai subir também. É a mesma coisa, sentido contrário ali. Falei besteira aqui, mas tá tudo se arro. Vai descer os 1.800 e vai subir 1.100. Você vai subir e descer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Que até dói mais, né? Mas o pessoal tá fazendo isso há muito tempo, porque isso já virou da cultura do povo africano, né? E isso é incrível. Quando se torna algo cultural, essa questão de estar junto, isso, porra, falar que modifica uma sociedade é complicado quando a gente fala de África do Sul. Porque, apesar de tudo, ainda é uma nação dividida. Não sei se você percebeu isso. Tem as pessoas negras de um lado e os brancos de outro. Onde na Conrad, se tá todo mundo junto, tá junto. Mas... Não tão junto, né? Mas tá todo mundo dando força, tá todo mundo apoiando ali naquele movimento que parece que aquilo ali une o povo africano e tá todo mundo correndo junto, né? Agora, aquela largada é fantástica, né? Fenomenal, né? O Xoxolosa. O Xoxolosa, o hino. O Xoxolosa. O Xoxolosa. Empurrando o trem, né? Empurrando o trem. Morra cima. Morra cima. Que é uma prova histórica que vale a cultura, aprendizado, e que você falou, experiência, sentimentos, são coisas que você não consegue ler num livro, que não é um professor que vai te ensinar. Você tem que estar lá pra ver, pra sentir, pra saber como é que é. E pra saber se você tem vontade de voltar lá de novo, né? Porque você fala, porra, é um trampo danado voltar lá. Inclusive, a gente encontrou o Nato Amaral, o grande corredor da Conrad, embaixador brasileiro, né? Lá na Conrad. E aí, a gente encontrou com ele, ele falou, né? A gente tava naquela, meu irmão, tô quebrado, tô todo doído aqui, meu irmão. Foi uma treta danada chegar aí. Vamos voltar pra esse lugar aqui nunca. Tem muita corrida no mundo, né? Aí o Nato chegou pra gente e falou, não, não, espera 15 dias aí pra saber se você... Mas normalmente é depois de 15 dias aqui que volta, né? E aí, já passou alguns meses, meu irmão. Será que volta mesmo esse negócio? Não, então, eu achei... Essa experiência é bacana, né? Da corrida. Por isso que eu falo que a corrida, pra mim, já é um estilo de vida, né? Porque a corrida, ela... Nessa prova, ela te mostra muita coisa. Você abre o caminho, assim, ó. Que você vê, poxa, você olha pra trás, você vê, cara, tudo aquilo que você passou, todos os seus treinos lá. Aí você pensa na família, pensa... Só um ponto, Fala. Foram quanto... Foram quanto tempo você completou a prova? Então, eu completei em 10 horas e 23. 10 horas e 23, né? 10 horas correndo. E eu, quando eu falo isso, eu falo, cara, você até é louco. 10 horas. Você tá pensando aqui, meu irmão? Como é que você faz alguma coisa? O que você fica pensando? Então, eu vou te falar uma coisa. Eu tava muito bem, muito bem pra fazer essa prova. E eu cheguei lá, assim, já determinado que eu ia fazer essa prova. Era em torno de 10 horas. Pra pegar a minha medalha de bronze. E, assim, eu não tive lesão nenhuma. Coisa que eu tive pra fazer a minha outra... A primeira, dos 60, que eu fui correr no meio do mato, virei o pé, né? Coisa minha, não fui... E, assim, e aí depois não tive nada. Eu tava bem, eu tava, assim, determinado. Eu fiz tudo certinho. Mas tem aquela questão que cada prova é uma prova. Então, lá eu vi muita gente passando mal no meio da prova, precisando de ajuda, musculatura, né? E isso... O povo realmente no limite, né, cara? O povo no limite. E isso é aquilo que você falou. Só um parênteses. As pessoas não sabem, mas lá é a maior tenda médica fora de guerra do mundo, né? Porque é muita gente passando mal lá. Chegando ao extremo, porque... Essa questão da preparação, entra a questão cultural de que vamos, vamos, chucholoso, né? Vai de qualquer jeito, eu vou conseguir. E a gente viu isso lá, né? Pô, uma parada. Muitas pessoas chegam até no seu limite, mas já chegam se arrastando. Assim, é uma prova pra todo mundo. Se você fizer uma maratona com o tempo limite lá de 40... Eles abrem a porra. De 4 horas e 49, acho que 49 minutos, 4 horas e 30. Isso aqui é alto pra danada. É, pois é. E qualquer um pode escrever. E qualquer um pode. E você vai lá e faz, mas é aquilo que você falou. Até onde você quer chegar nisso daí? Até onde... Qual é o seu limite ali? Você chega, quer chegar bem? É. Quer chegar pra concluir a prova e se arrastando ou não? Cara, e você lembra que a gente chegou ali, a gente ficou assistindo até o final, até mesmo pra pegar o ônibus, pra ir fora que a gente tinha que esperar tudo. Era... Das 12 horas eles fecham o portão, né? Ninguém cruza mais. Então, a galera das 11 horas e 58 chegando ali, se arrastando. E o pessoal assistindo, né? O pessoal assistindo, dando uma força, né? Pra galera ir. Mas o que tinha gente chegando capenga? Se jogando, né? Se jogando, pra poder passar do portão. Cara, eu nunca vi tanto maqueiro. Parecia futebol, né? Pra carregar o pessoal. Que o pessoal ia chegando, caindo, o pessoal botava na maca, vambora. Vai lá pra atenda médica. Muito despreparado. Muito despreparado o pessoal. Que vai de qualquer jeito pra essa prova. Só pela superação. É. E aí? Essa emoção, essa prova. Pô, tem prova em tudo quanto é lugar. Uma coisa que eu acho legal da Conrad é que, porra, são... É a prova que tem 20 mil pessoas subindo o morro, ou então descendo o morro. Nenhuma outra ultramaratona tem um negócio desse. No mundo, não tem. Pô, você vai fazer uma ultramaratona a 60 quilômetros. Você olhava pro lado, tinha quem? Um? Do seu lado? Nenhum. Você via alguém? Lá na Conrad, meu. Você tava com meio que 50 sempre. 50 e as pessoas do lado te apoiando. E fora a torcida. Fora, né? Todo mundo. Pois é. E tem muita prova no mundo. O mundo é grande. O que que te faz voltar a Conrad? Qual é o grande motivo pra você voltar lá, se você vai voltar? Não, é. Tá, assim, já falando pra você, eu vou voltar lá. Vou fazer o back to back. É chacholoso, né? Decidir. Back to back é quando você sobe e desce, né? De forma seguida. Isso, de forma seguida, né? É uma questão, assim, que eu tava até procurando, né? Igual você falou, pô, tem prova, tem isso, tem aquilo. E aí, eu tava procurando assim, pô, e agora? O que que eu vou fazer? Eu quero um desafio. Eu quero, eu quero correr uma outra ultra. Uhum. E eu vou pra onde? Né? E agora eu lembrei, pô, só tenho mais um ano pra fazer o back to back. É, só ano que vem, né? Só ano que vem, né? Se não faz a prova que você já fez, porque... É. A outra prova é decendo, né? É, então... Tá bom, tá bom, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu faço esse negócio aí, velho. Vamos lá. Não, mas aí volta aquilo que a gente falou, a gente tem que combinar, né? Em casa a gente tem que conversar. Se a família ator, se vai ajudar. Porque assim, a gente começa um novo ciclo, né? Exato. Então, todo o meu período de preparação, eu lembro que eu não tirei férias, assim, tipo, ah, pô, vou ficar uma semana, duas semanas. Não, eu coloquei na cabeça, eu vou fazer acordes, então eu vou treinar certinho. Eu quero fazer a prova bem. Tanto é que eu cheguei lá bem, né? Então, a gente vai começar um novo ciclo. E nesse novo ciclo, eu já coloquei na minha cabeça, ó, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que estar bem em casa, né? Com a família, com a minha esposa, com meus meninos. Porque senão não rola. Porque senão não rola, porque aí eu vou começar a faltar treino, vou chegar lá e vou ter alguma lesão, alguma coisa, por falta dessa bagagem do corpo. Você não vai poder curtir o que você gostaria de curtir na prova. Não vou poder curtir, porque é uma experiência que eu curti bastante. Isso que é legal. Isso que é legal. Isso que faz voltar, isso que faz desejar de novo, né? Isso. De querer, não só essa prova, mas qualquer outra prova que você vai fazer. É, e antes de chegar aqui, eu já até estava pensando, cara, eu vou pra lá, eu vou voltar, vou passar naquele perrengue, aquela coisa. Não, não é naquele perrengue, não é naquele perrengue, não é naquele perrengue. Pensando naquela alegria, né? De passar por tudo aquilo novamente. E ano que vem, na chegada, é no estádio. É no estádio, é outra coisa, né? É, é outra pegada. E outra, a gente vai pra lá, a gente já sabe como que é. É, a ansiedade, acho que você já fica um pouco reduzida. Mas tem aquela responsabilidade do back-to-back, né? Então, é aquilo que... De retornar. De retornar e de completar a prova. Fazer melhor, né? O que você vai calculando. Fazer melhor. Você sabe que tem sempre um desafio novo a aprender. Toda prova, cada prova é uma prova. É. Como diria o Lauda, carreiras são carreiras, né? É. Então, cada prova acontece alguma coisa e cada prova você aprende alguma coisa. É, eu aprendi isso. Então, o que eu tô levando pra lá agora é o seguinte, é um aprendizado daquilo que eu vi, que eu vivenciei na prova, né? Talvez, se eu tivesse andado menos, eu poderia ter feito um tempo melhor, mas... Talvez. Poderia ter chegado lá e falado, pô, tive uma distensão muscular. Você tá vendo por que os caras voltam lá 20 vezes? É. Pois é, porque são 87, 89 quilômetros, né? Então, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer muita coisa. É uma experiência muito legal. É aquela estrada, fora a distância, a galera torcida, a paisagem é muito bonita, né? Você sobe umas montanhas ali, tem uns horizontes muito legais. Não sei se você conseguiu aproveitar a paisagem. Eu aproveitei. É, tava meio nublado lá aquele dia, né? No começo, no começo. Mas depois abriu o sol. Abriu o sol. Foi bem legal, foi bem legal. Bom, Flavão, eu acho que tem um Lombardi aqui esperando a gente. É. Que tem umas perguntas na manga aí. E aí, Thiagão? Fala aí, Thiagão. Fala aí, cara. Se apresenta pra galera. Não, isso aí, você me apresentou no começo, ficou meio perdido, né? É, melhor eu conseguir. É, melhor você fechar. É? Sim. E por que tu me avisou antes? É, porque você foi tocando e... Ah, ninguém fez assim, velho, olha aí. Ah, mas foi bom, velho. Não, foi bom. Tá bom, velho. Se tivesse ficado legal, eu tinha parado. Fale aí que talvez tenha uma mapeada. Não, acho que pra fechar, porque já deu mais de meia hora, fala aí e pergunta pro Flavão dicas em relação à parte da logística, quem foi o cara que te ajudou. É. Depois da sua parte, dicas de preparação pra outra, inclusive pra contas. Ah, beleza. Vamos lá. Então, Flavão, você que foi o meu guia local praticamente lá na África. E também, cara, você como atleta amador. Tipo, eu digo, atleta amador raiz, sacou, né? Aqueles que curtem fazer a parada, de que tá ali, você não tem aquela pretensão do Facebook, do Instagram e tal, você tá curtindo ali, tá cuidando da sua família, é um lifestyle seu. O que que você orienta, ou então, orienta não, dá dica, o que que você aconselha as pessoas que gostam de correr, que querem ter esse lifestyle pra ter prazer na corrida como você tem, pra você chegar lá e quais as dicas para a África do Sul? Então, eu acho assim, que tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento, né? Eu acho que pra correr também. Então, como aquilo que a gente já falou também no início, né? Eu comecei correndo 10, depois 21, 42. Então, eu acho que as pessoas podem também, elas podem correr uma outra. Elas podem ter esse, essa ideia, né? Esse desejo. Esse desejo de correr uma outra. Desde que as pessoas passam por etapas, né? Elas comecem primeiro conhecendo o seu corpo, conhecendo ali a... O Corrida Perfeita, claro, porque me ajudou, né? A ter esse estilo. Foi uma boa ferramenta. Foi uma boa ferramenta, né? E, assim, eu acho que começar aos poucos, né? Começando aos poucos, conhecendo realmente o seu corpo, Aquilo que você quer, porque muitas vezes, uma maratona não vai servir pra você. Você vai fazer uma, beleza, mas... E aí? Ah, eu não achei legal. Então... Foi muito sacrificante, toda a preparação, não conseguiu curtir. É, e aí eu acho que vai naquela, na tua praia, né? Se você acha que... Eu acho que o importante é estar em movimento. É estar em movimento. Você movimentar o seu corpo, você... Você me falou um negócio há pouco que é o do desafio, né? Aí você falou agora uma coisa dentro da corrida. Ah, não é pra mim a corrida. O que você procurava dentro da corrida? Era só o desafio? Ou você tinha algum outro propósito dentro da corrida? O que ainda te move? O que você acha que é interessante que as pessoas busquem dentro delas Pra elas se manterem em movimento? Motivadas, por assim dizer. Ah, eu acho que... É, está bem... Assim, a corrida me traz muita liberdade, né? Porque é você com você mesmo ali. Você está correndo... Você pode estar correndo ouvindo uma música Ou você pode estar correndo na rua Ou num parque Só com você. Você sentindo... Sentindo seus passos ali Ouvindo música, né? Se desligar um pouco. Acho que a corrida é um momento seu ali. Pelo menos acontece comigo, né? É uma corrida, é um momento meu. Então, por exemplo... Você dá uma desopilada do mundo moderno, por assim dizer. Isso, isso, isso. E aí eu falo, eu foco naquilo ali, né? Naquele meu momento, né? Eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa vida. Isso te traz saúde mental e física. Com certeza. Isso acontece em qualquer momento da sua vida. Se você está no trabalho, você foca no seu trabalho. Se você está correndo... Eu acho que você tem que separar esses momentos. Se você está no seu trabalho, você foca no seu trabalho. Você vai fazer um trabalho bem feito. Você vai evoluir. Você vai crescer ali dentro. Amigos, uma coisa aconteceu comigo na corrida. Eu busquei estudar um pouco essas questões de dados, de informações. Para buscar uma corrida mais eficiente. Uma corrida mais prazerosa. E isso está dando certo. Legal. É, eu acho que é isso. E assim, sigamos. Eu já posso passar, então, minha programação para você de viagem. Para você já me informar o que eu tenho que fazer. Quando é que eu faço inscrição. O que é que eu vou fazer. Não, eu também tenho que fazer isso. Paga aqui, André. Paga lá. Eu tenho que fazer isso. O ônibus aqui já está de massa, tem que pagar o ônibus. A gente faz. Vamos junto. Vamos junto nessa daí, igual a gente fez. Então vamos para o back to back. Vamos para o back to back. Vamos nessa, que é mais uma aventura. E 2020. Estamos na África de novo. Estamos. Chocholosa. Chocholosa. Valeu, galera. É isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Quer falar alguma coisa aí? Vamos dar um tchau para o pessoal? Mandar um beijo para as pessoas, para os filhos? Agradecer esse privilégio de poder reviver a Conrad. É, sempre legal. Porque aqui, eu estou falando com você, mas está me passando aqueles flashes da prova. E isso é bem legal. Isso ficou marcado, né? Isso é bom. É. Ter boas lembranças. Ter boas lembranças. Eu acho que isso, a corrida, você pode ter esse tipo de prazer correndo. Não é só aquela coisa, pô, mas eu estou com aquela dor. Eu não vou correr mais porque isso atrapalha meu joelho. Não. É, persista. É só ter um pouco mais de disciplina. Tem um pouco mais de disciplina. De buscar um pouco mais de informação. Com certeza. Se preparar, que dá tudo certo. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse podcast no Bate-Papo aqui com o Flávio, meu aluno, num atleta amador de ultramaratonas, que curte fazer isso pelo simples prazer de fazer. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos. Até a próxima. Sempre. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.